Agora a gente fala de um acidente que assustou alguns veranistas que curtiram o final de semana em Jaguaruna. Duas pessoas que passeavam de para-traik acabaram feridas durante o pouso. A Manu Veiga conta pra gente mais uma vez, volta aqui ao Balanço Geral, pra contar pra gente o que exatamente aconteceu, Manu. Pois é, João, esse acidente assustou ali alguns veranistas que estavam na faixa de areia lá da Praia do Campo Bom, sabe? João, na manhã deste domingo, o que aconteceu? O para-traik, que é semelhante ao parapente, enfim, né? Esses veículos automotores de sobrevoo, ele acabou tendo ali um pouso um pouco esquisito, pra quem viu de perto, mas na verdade foi um pouso assustador pras duas pessoas que estavam nesse para-traik. Uma mulher de 31 anos que acabou ferindo um ombro e também a região célvica dela e também um homem de 65 anos que acabou machucando o ombro esquerdo. Foi justamente na hora que eles foram pousar que uma corda ali teria engalhado no motor e acabou fazendo com que o pouso, que era pra ser um pouso tranquilo, realmente esses passeios são, de modo geral, passeios bem tranquilos, mas acabou assustando muitas pessoas ali naquela faixa de areia. Automaticamente, o Corpo de Bombeiros Militar precisou ser acionado pra fazer o atendimento ali dessa ocorrência registrada ainda na manhã deste domingo. Assustou muitos moradores e agora nós vamos conferir a fala do Cabo Douglas, que é o coordenador ali das praias ali, principalmente focado, atuando na praia do Campo Bom, que vai falar um pouquinho pra gente sobre essa ocorrência, João, e também já vai fazer um alerta aí pros veranistas, pros turistas que gostam de vir aqui pra nossa região passar aí o final de semana, aproveitar, curtir o que a gente oferece aqui nas nossas praias, mas é bem importante a gente ficar atento também. Vamos conferir a fala do Cabo Douglas na tela. O acidente ocorreu devido à corda que segurava ambos engalhar em uma das hélices. Aí, na hora do pouso, eles caíram de lado. Por sorte, não foi nada grave. A gente orienta todas as pessoas que fazem esse meio de transporte como diversão, principalmente na hora do pouso e da decolagem, vão pra uma área mais aberta, sem banhistas, porque senão o acidente de ontem poderia ser mais grave, né? Imagina um equipamento aqui lá, caindo em cima de um banhista, de uma pessoa que estava na beira da praia. Então, a gente orienta todas as pessoas que fazem uso, não só do para-traik, do parapente, ou de outro meio de diversão, que utilizem isso em um lugar mais aberto, sem os banhistas, certo? Pois é, João, fica o alerta. Como o Cabo Douglas acabou de informar pra gente, não foi uma ocorrência de grande gravidade. A mulher de 31 anos e o homem de 65 foram atendidos. A mulher que teve ali algumas lesões, como eu disse anteriormente, na cervical, no ombro. O homem também que teve algumas lesões no ombro esquerdo. Foram atendidos e encaminhados ao hospital para os procedimentos cabíveis, mas fica o alerta pra com que as pessoas prestem atenção. Enfim, né? A todos os tipos de passeios, aonde esse passeio está acontecendo, se está realmente afastado ali, né? Dos visitantes. Enfim, pra que a gente possa manter aí o fim de semana, quem vem curtir a nossa região, manter um fim de semana tranquilo, dentro da seguridade e aproveitar também, né? Que o pessoal vem pra cá, a gente sabe, alta temporada, movimentação cada vez mais intensa aqui nas nossas praias, no nosso litoral, mas é preciso, sim, ficar alerta. Foi um acidente, uma fatalidade, é claro, graças a Deus, não foi nada grave, mas já assustou muita gente, né, João? Imagina se fosse você ou eu. A gente sabe ali, né, que já é um passeio ali, já tem muita adrenalina, é um passeio de adrenalina. Eu já fiz, inclusive, pro Balanço Geral, uma reportagem, um passeio de parapente. Eu e o meu cinegrafista que tá aqui comigo, o Christian Ayala, ele, inclusive, fez as imagens, fez o registro, é um passeio muito bonito, muito bacana, valoriza, né, as nossas belezas do alto, mas é bem importante ficar esse alerta pra todo mundo, João. É verdade, a segurança acima de tudo. Obrigado, Manu! Valeu! Bom trabalho, curtindo esse sol. A Manu Veiga, direto de Tubarão, pra gente, acompanhando aqui, um abraço até mim, também a todos aqueles que estão na região das praias aqui agora.